Oi, gente! Eu quero mostrar pra você que tudo é um estilo. Olha que máscara linda que eu fiz pra mostrar pra vocês, olha. Tá vendo que máscara linda? Ó. E eu fiz, gente, pra você mostrar pra vocês como que são as coisas, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês a criação de algumas máscaras minhas. Olha. Tá, gente? Isso aqui não precisa você... É estilo. Márcia, o estilo. Gente, é estilo, tá? É estilo. Isso aqui vai me lembrar alguém. Olha, é um estilo. Estilo menininha. Tá vendo? Ó. É um estilo. Isso aqui é um estilo. O importante... Vou mostrar pra você mais alguns modelos. Esse aqui eu batizei com o modelo da Joelma. Olha. Máscara da Joelma. Esse aqui eu botei. Batizei, ó. Tá vendo, gente? Ó. Viu? Máscara da Joelma. Máscara da Joelma. E eu vi... E esse aqui também, gente, olha. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo? O que eu quero mostrar pra vocês? Isso aqui é uma máscara simples. Tá, gente? O importante pra vocês entenderem o que eu tô querendo passar é que pode ser qualquer estilo. Você pode fazer qualquer estilo. O importante é você se prevenir. E eu quero dizer também, gente, que mais do que isso tudo é cuidar da tua imunidade, da tua alimentação em você ser imune. Porque uma bactéria, um fungo, é muito mais grave do que uma virose. Então, tem como a gente combater essa virose com precaução, com higiene e cuidando da nossa imunidade. E aí a gente vai vencer. E eu tenho fé em Deus que vamos vencer. E eu quero abrir hoje, gente, esse espaço aqui. Ah, Márcia, é só crítica? Não. Não é só crítica não, tá, gente? Mas são coisas que aborrecem a gente. Por quê? Nós que fazemos artesanato, que trabalhamos, que nós temos condições de doar um pouco do nosso trabalho. Porque isso é bíblico, tá, gente? Você tem que doar 10% de tudo que é teu. Tudo que Deus te deu. O seu dia, a sua saúde. 10% de tudo que você vai viver aquele dia, tá? Então, o que nós, artesanos, fazemos? Nós, com o maior carinho, não é só agora com essa crise da pandemia, não, tá, gente? A gente trabalha e a gente doa o nosso trabalho para algumas pessoas, algumas instituições de caridade. Então, eu acho muito grosseiro pessoas que não estão sabendo de nada, tá, abrir vídeo e falar que as máscaras que a gente está doando é máscara contaminada, tá, gente? Então, vocês, ó, cuidado com o que vocês falam, tá? Porque se vocês não produzem nada na internet, se vocês não produzem nada no YouTube, que se vocês vivem de oportunidade, vocês não queiram atrapalhar o trabalho nosso filantrópico, tá? Porque não foi uma, nem duas, nem três, nem cem máscaras que eu doei, não. Eu doei mais de 500 máscaras. Então, desde quando começou a pandemia, tá, gente? Eu estou virando a noite porque eu estou em um propósito com Deus. Então, eu pego, não tenho sono e eu vou fabricando mais máscaras, mais máscaras e mais máscaras. Então, eu acho um absurdo você que não tem conteúdo nenhum, você que é uma oportunista, que vive de conteúdo dos outros. Você chegar na internet e falar que falaram pra você que essas máscaras são contaminadas. Você observa muito as informações que você dá, tá? Porque você deixa de ser influenciadora pra ser influenciável. Porque uma mulher adulta que ouve o tititi sem saber a fonte, sem saber a veracidade e vomita isso no canal, é muita imaturidade tua. Porque é impossível estar aqui, ó, passar a noite cortando várias e várias máscaras. Olha, várias e várias máscaras pra doar. E você vir, abrir câmera e falar que falaram pra você que as máscaras são contaminadas. Mas eu vou te dar mais um nicho pra você de cultura. Apareceu um vídeo, tá? Da China. Um rapaz parando, doando a máscara pra um casal dentro de um carro. E era um ladrão e a máscara, pelo que deu a entender, tinha um boa noite cinderela. E a pessoa foi, dormiu e onde eles foram assaltados. Tá? Então, cuidado com as informações que você der. Se você for dar, você procura veracidade. Porque você pode estar atrapalhando um trabalho filantrópico. Pessoas que estão doando o seu tempo pra fazer caridade. E você está aí na net, sabe, não tá fazendo nada na internet e tá atrapalhando quem quer trabalhar. Então, cuidado com o que você fala, porque é um absurdo falar que as máscaras que estão sendo doadas de graça é máscara contaminada. Então, você vê muito bem o que você está falando, que você pode até sofrer consequências com isso. Então, você observa muito que isso aí é uma coisa muito séria. Nós estamos cuidando de vidas. Então, eu, por exemplo, aqui, ó. Fora as que eu já doei. A minha vida está sendo aqui, ó. Isso aqui é porque é mais. Cada um disso aqui, ó, tem dobrada, tá? Então, cuidado com o que você fala. Vai fazer caridade também, né? Porque o seu negócio é só números, é só inscritos e falar abobrinha pra dar visualização. Não é isso? Então, vai te catar. Vai te catar e não atrapalha o nosso trabalho filantrópico. Tem um trem de trabalho aí na NET. Se você fosse antenada com a internet, com o local que você trabalha, você ia ver que existe agora os ninjas em ação. São pessoas que estão doando máscaras. Tá bom, querida? Então, por isso que a máscara, às vezes, ninguém consegue engolir, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês, gente, como é que eu vou ensinar aqui, ó, uma... Oi, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá, gente? Porque aqui...